Oi gente, Anny aqui e eu vou montar com vocês hoje um porta-bombom, que é um espetinho, super especial para colocar em vasos de flores, em arranjo, e é uma opção legal para vocês oferecerem para quem tem floricultura, para quem faz cesta de café da manhã, ou até mesmo você quer dar uma flor e quer dar uma valorizada nessa flor. Olha só que coisa mais linda. Vou tirar para vocês verem. Para montar esse espeto eu usei um suporte de bexiga, de balão de festa, sabe? E olha que acabamento bonito que fica por baixo da flor. E ela é super fácil de montar e bem gostosa. Então, vamos para o passo a passo? Aqui eu tenho a minha flor impressa. Para fazer esse porta-bombom tem que ser um papel mais fino, então eu estou usando folha sulfite 90 gramas. Aí na frente eu imprimi a flor e no verso eu imprimi a estapa cordelosa que acompanha essa arte. E eu imprimi frente e verso porque eu acho que fica um acabamento mais bonito e depois quando eu monto o porta-bombom. Para cortar é a faquinha cinco pétalas. São dois tamanhos da faquinha. A minha folha eu também imprimi no frente e verso e eu vou cortar com essa faquinha da flor hortência. Quem não tiver a faquinha não tem problema nenhum porque é só cortar a folhinha na mão. E eu imprimi no papel 180 gramas porque eu gosto dessa folha, ela é um pouco mais firminha na hora de modelar. Então, como é diferente da flor, né? Não vou precisar encaixar em nada. Pode ser num papel mais grossinho. Eu vou começar com a tesoura dando um picote no meio de cada pétala. Quase que chegando aqui no miolinho da arte, sabe? Então, vocês podem usar esse círculo do miolo como base para fazer o picote. Agora é bem rapidinho. Para fazer um charme na minha flor, eu vou vir com o boleador aqui atrás, ó. E vou dar uma leve boleada nas pétalas. Repare que com a folha sulfite, ele se molda super fácil. Eu estou usando esse boleador maior. Agora a gente vira elas para frente. E aperta no meio. Aqui eu tenho o meu suporte para bexiga. Vocês encontram esse suporte em casa de festa, que tem embalagens, que vende enfeite de festa. Nesse tipo de loja. E o saquinho vem com 10 negocinhos desse e com 10 palitinhos. Já vem o conjunto. Aí eu vou pegar essa minha flor maior. Eu coloco ela aqui no meu suporte. E eu gosto de dar uma organizadinha nas pétalas antes de passar a cola quente, sabe? Vai ficar assim. Então, cuidadosamente eu tiro, não mexo a posição. E eu vou passar a minha cola quente aqui na base do meu suporte. Feito isso, eu venho com a pétala e colo aqui dentro. Vou esperar secar um pouquinho. Enquanto seca, eu já vou montar essa outra. Então, primeiro eu venho, organizo a minha flor aqui, a minha pétala, bem bonitinha. Pronto. Tiro com cuidado. Cola quente. E colo na minha base. Aqui dá uma quedinha no dedo, a gente pode até usar o próprio boleador para dar uma ajudada. Olha que lindo. Eu não sei se é aí na tela de vocês. Parece. Mas olhando aqui, tá igualzinho uma folha... Uma folha não. Uma flor de... Como que é o nome daquela? Que é uma flor havaiana, gente? Hibisco? Parece um hibisco. Olha isso. E aqui com a minha menorzinha, é o mesmo processo. Eu dou uma ajeitada aqui dentro primeiro. Aí eu gosto de fazer o quê? Colocar um mini relevo. Eu dou um pinguinho de cola quente aqui dentro. E eu vou colocar um EVA. Só para fazer uma altura. Um pouquinho de cola quente aqui na flor. E posiciona aqui, ó. Enquanto a outra tá secando, eu vou pôr mais um relevo aqui dentro. E a minha outra flor. Eu tô intercalando aqui as pétalas também. E agora eu já posso, ó, dobrar a minha pétala. No meio da minha flor, eu vou colocar o ferreiro rochê. Então, eu já passo a cola no papel alumínio que vem nele. E centralizo. Gente, eu só tinha um ferreiro rochê aqui em casa. E agora, eu não sei se eu saio para comprar ou se eu coloco esse aqui no meio, essa trufa. Eu vou colocar a trufa meio que provisório, tá? Então, eu vou passar uma colinha quente nela aqui. Depois eu vou comprar um ferreiro para a Quirt. Que eu achei que ficou mais bonito com o miolo dourado, ó. Aqui, agora vamos com as folhinhas que faz toda a diferença, né? Eu não lembro se na hora que eu cortei eu falei ou não. Mas eu imprimi ela frente e verso também. Com as estampinhas que acompanham a arte. Aí, a folhinha, ó. A gente vai fazer o quê? Eu vou dar uma modelada nela. Vou passar uma cola quente aqui na base. E eu vou colar por fora do meu suporte. Como se fosse um pistil da flor, né? E essa folha, ela tem dois tamanhos. Um grande e um pouco menor. Essa um pouco menor, eu vou jogar para cima. Achei que ficou meio escondidinha, sabe? Vou encaixar o palito. E essas são as minhas flores prontas. Isso aqui ficou divino, divino. E essa arte legal é que eu mandei tanto na flor cor-de-rosa, quanto numa flor vermelha. Então, fica bem bonito colocar, combinando com a cor do arranjo ou a cor da flor que vocês vão usar. E eu coloquei meu espeto aqui no vasinho, para a gente ver o resultado final, né? Eu cortei o tamanho dele, porque meu vaso é menor, mais baixo. E ficou muito, muito fofo. Estou encantada. E aí E aí